Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais uma resenha pra vocês e dessa vez é de um dos favoritos. Esse daqui é o meu segundo favorito da Avon, o primeiro é o Surreal Ocean, esse daqui é o segundo lugar dos meus favoritos da Avon. Esse é um perfume bem antigo da Avon, eu pesquisei lá na Fragrante que ele foi criado em 2001, ele tem 20 anos, a fragrância Luz dos Olhos Teus. E assim, ela continua mais recente, mais amada do que nunca, tá? Pelo menos na minha concepção é um perfume, um dos mais amados da Avon, tá? Atrás da caixinha, tá escrito Exodorante Colônia, um homem de bem com a vida, a favor da vida, eterno apaixonado, revelou a beleza de um olhar e se encantou com a graça e o balanço de seu caminhar. Exaltou o amor eterno e enalteceu a mulher como a mais bela criação da natureza. Aí aqui tá escrito o trechinho da música, né? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que você, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. É trecho extraído da música Pela Luz dos Olhos Teus. Muito linda essa caixinha, gente, ela é assim por dentro, ó, roxinha. Coisa mais linda. O frasco, ele é nesse roxinho maravilhoso. Gente, eu já tive esse perfume, inclusive já tenho resenha dele aqui no canal. Mas eu terminei com ele, na verdade eu não desapeguei, eu terminei com ele e eu achei que não ia querer mais ele. Mas, enfim, quando eu vi ele por R$29,00 na Shopee, eu resolvi comprar e trazer ele de volta. Gente, tá igualzinho, não mudou nada. Pelo menos o que eu tinha antes era igualzinho a isso, tá? Continua maravilhoso. 50 ml de um perfume fantástico, tá? Vamos às notas, né, que eu puxei do site Fragrântica. As notas de topo são tâmaras, abacaxi e tangerina. As notas de coração são flor de laranjeira, lírio do vale e rosa. As notas de base são âmbar, baunilha e almíscar. Agora eu vou dar aquela borrifadinha corriqueira pra vocês. Esse esmalte que eu tô usando, gente, são os novos esmaltes da Colortrend. Já tem um resenha aqui no canal, tá? Eu passei nessa mão também. Tudo diferente um do outro. Mas, pelo menos, ficou legal. Vamos lá, o borrifadorzinho dele é assim, bem feitinho, tá? É um frasco bem bonitinho. Assim, ouso dizer que é um dos frascos também mais bonitos da Avon, tá? É o do Luz dos Olhos Teus. Gente, assim, não tem como não dizer que esse perfume dá água na boca, gente. Assim, você fala, a boca é enche d'água. Tipo, não sei se vocês já conheceram tâmaras frescas. Quando você vai comer a tâmara, ela tem esse cheirinho, sabe? Nossa, é um cheiro muito, tipo, não é artificial, é um cheiro muito natural. Parece que você tá de frente com uma tâmara mesmo fresquinha pra você comer, tipo... É muito cheiroso. Você consegue sentir o abacaxi, você consegue sentir a tangerina também. A flor de laranjeira, eu não consigo sentir nem a rosa, nem o liro do vale. Essa parte floral dele, eu quase não consigo sentir, tá? Consigo sentir a baunilha. Consigo sentir um pouco da madeira. Mas, assim, o que se destaca mais, que eu acho que é uma nota, assim, que predomina do começo ao fim, é a nota de tâmara, gente. A nota de tâmara é muito predominante nessa fragrância. E, tipo, ele é muito, muito, muito gostoso. Ele é... Eu não consigo sentir as notas florais nele. Apesar dele ter, né, a flor de laranjeira, o liro do vale e a rosa, eu não consigo sentir. Eu consigo sentir essas tâmaras, o abacaxi. Consigo sentir bastante o abacaxi também. Não mais que a tâmara, mas eu consigo sentir também um pouquinho do abacaxi. E eu consigo sentir bastante essa baunilha, gente. A baunilha também é bem predominante. Então, no meu ver, ele é tâmara, abacaxi, baunilha com fundo amadeirado, tá? Na minha pele. A fixação e a projeção dele, gente. A projeção dele, assim que eu passo, ela é bem rente à pele, tá? Mas ela não deixa de projetar. Então, quem chega perto de você consegue sentir o cheiro dos olhos teus. E eu acho que a fixação e a projeção dele são bem unidas, tá? Ele projeta bastante. Inclusive, durante todos os momentos que ele tá ali presente na sua pele, ele tá projetando. Não muito, mas ele tá projetando, tá? Porque eu consigo sentir o cheiro dele bem presente. Mesmo depois de muito tempo que eu já passei a fragrância, tá? Ele tem um cheiro também um pouco de hidratante. Então, com o passar do tempo, você consegue sentir um cheiro, uma certa cremosidade nele. Eu não sei se é a baunilha, eu acredito que seja a baunilha, que dá uma cremosidade nele. Então, essas tâmaras vão meio que se misturando com um toque leitoso. Eu não sei se é dessa baunilha, mas ele vai ficando bem cremoso, como se você tivesse acabado de passar um creme na sua pele, sabe? A fixação dele, eu não falei, né? A da projetão. A projeção dele é em cerca de 3, 4 horas. Ele projeta tranquilamente. A fixação é em torno de 8 a 10 horas, tá? Tranquilo, ele fixa muito. Então, eu aconselho você a maneirar as borrifadas, tá? Quando você for passar ele. Se você quiser que ele fique bem, assim, intimista, você pode dar duas borrifadas, que já é o suficiente. Ainda assim, eu acho que ele vai exilar bastante. Se você passar várias borrifadas, ele vai ser, tipo, ele vai ser eterno na sua pele. Pode até te incomodar um pouco, tá? Porque a qualidade dele é bem boa. Quando você aplica ele, não sei se dá pra ver aqui dentro, ó. Ele sai já bastante óleo. Então, ele tem bastante essência, tá? Tem um olhinho, tem bastante essência. Então, graças a esse olhinho, ele fixa bastante, tá? E o que eu sinto quando eu tô com esse perfume? Eu sinto como se eu estivesse andando, assim, por um pomar. Não sei se é pomar, se a tâmara dá em árvores, se dá em... Enfim. Como se eu estivesse passando em um lugar que tem essas tâmaras, sabe? Como se eu estivesse passando em um lugar que tem esse abacaxi, sabe? Esse abacaxi que você põe na hora, que você corta na hora, que você... Na hora que você corta, você sente aquele azedinho. Eu consigo sentir isso, sabe? Como se ele fosse frutas bem naturais, bem, assim, orgânicas, né? Que fala não são frutas que eu sinto que são... Como é que fala? Que não são naturais, que são... São essências, assim, que eu sinto, que eu sinto e percebo mesmo a fruta. Não é nada que seja artificial, sabe? E eu consigo sentir também essa baunilha bem presente. Então, essa fragrância, apesar de eu estar me atrapalhando um pouco nas palavras, mas essa fragrância, ela me passa, assim, um empoderamento, um lado muito feminino, sabe? Um lado bem aconchegante, que eu só consigo sentir nessa fragrância. Ela é uma fragrância única. Eu não sei, assim, na minha percepção, eu não conheço nenhum perfume que seja parecido com esse perfume. Pra mim, ele é único. Pra mim, se ele sair do catálogo da Avon, tipo assim, vou ficar muito triste. Ele já quase saiu uma vez, eu acho, esse Luz dos Olhos Teus. Mas ele voltou com tudo e o pessoal ama. Eu, principalmente, amo. Acho lindo. Acho maravilhoso. A apresentação, a fixação, a projeção, a qualidade. Ele não fica atrás de nenhum perfume importado. Pra mim, a qualidade dele é até melhor que muitos importados, tá? E é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar as minhas percepções pra vocês. Mostrando mais uma vez o frasquinho do perfume. Ele começa aqui bem roxo, bem escuro, vai subindo, vai ficando transparente, ó. Espero que eu tenha passado o que eu queria falar pra vocês. Se você não for inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, deixar seu like, seu comentário. E se você não tem revendedora Avon na sua cidade, compra Avon comigo. Eu vou deixar o link da minha lojinha virtual aqui na descrição do vídeo. Beijinhos e tchau, tchau!